Bárens, moleta de vidro e a colher de pau ou de bambu. Quando a gente pensa em imprimir manualmente gravura em relevo, como xilogravura ou linório-gravura, são esses materiais que logo vêm à mente. São os mais usados. E por isso mesmo é muito comum as pessoas se perguntarem qual é o melhor entre eles, qual que eu tenho que escolher. Nesse vídeo nós vamos explicar as diferenças e qual é a melhor solução para você. Antes da gente falar de cada um deles, é importante só lembrar que todos têm o mesmo princípio. Eles vão usar a pressão que você vai fazer, segurando eles, friccionando, para passar a tinta da matriz para o papel. Visto isso, vamos falar agora especificamente sobre cada um deles. E vamos começar justamente pela colher de bambu ou colher de pau, que é o mais utilizado, porque costuma ser o mais fácil de achar e também o mais barato. E por que a gente usa tanto a colher de pau? Porque ela tem as bordas arredondadas, então você consegue fazer bastante pressão com um risco pequeno de rasgar o papel. Se você tiver uma borda seca, com uma ponta, você corre o risco de, quando está imprimindo, rasgar o papel, arrastar o papel. E o bacana da colher é que você pode usá-la de duas formas. Você pode segurar ela assim e esfregar pelo lado mais gordinho dela. Isso vai distribuir mais a pressão e dar uma impressão maior. Você consegue imprimir mais rápido com isso. E você também pode usar ela assim, segurando o bico dela, a ponta, uma área menor, para obter uma pressão bem pontual em cima de um determinado ponto. Normalmente é uma área de detalhe ou algum lugar que uma pressão mais generalizada não alcançou. Então a colher tem essa polivalência. Porém, ela é trabalhosa e cansativa, né? Porque ela exige muito do seu braço ali, numa postura muitas vezes desconfortável. Então muitos artistas não conseguem nem fisicamente imprimir. Depois de um tempo eles cansam, falam, pô, não dá. Especialmente se for uma tiragem grande. Então, grande vantagem dela. Custo baixo, acessível, é orgânica e desvantagens. É extremamente cansativa e é difícil, principalmente para quem imprime grande quantidade ou matrizes muito grandes. Agora falando um pouco sobre os baréns. Baréns são um universo enorme. Mas todos eles partem do mesmo princípio que vem daqui do nosso barém clássico tradicional japonês. Que é, você tem uma superfície que você vai friccionar com papel, do outro lado que você vai segurar. Qual que é a vantagem dele? Você passa por uma grande área da matriz, você não precisa fazer muita força porque ele distribui bem a pressão. É mais o movimento, a repetição do que a força. Mas como é a desvantagem do barém? Principalmente, como ele exerce uma pressão bem distribuída, nem sempre ele consegue imprimir melhor detalhes pequenos ou áreas que precisam de um cuidado especial, porque ele está sempre espalhando a pressão. É diferente da colher que exerce, quando você segura pela ponta, uma pressão bem fechada e bem alta, só num pedaço pequeno. Dentre as opções brasileiras de barém, nós temos o barém da Grave, que é muito engenhoso. Ele fusa um corpo de MDF e, em vez da palha, ele usa o feltro de lã. Então, o feltro dá uma maleabilidade grande para você conseguir imprimir e a anócula de MDF é muito robusta, é boa de segurar. Ele é bem levinho, que torna ele mais fácil para algumas pessoas de trabalhar. E o feltro tem essa grande vantagem de se adaptar um pouco melhor, principalmente para quem grava em madeira, porque a madeira nem sempre é perfeitamente reta. Da mesma forma, nós também temos o barém da Masquibelo. E esse barém já segue num outro caminho. Ele é grande, pesado e robusto. E lembra, quanto mais pesado ele for, mais peso, mais pressão você vai ter. Ele você consegue segurar bem firme, tem essa manopla aqui com ferro e madeira, e é totalmente plano, feito com MDF. E a moleta? A moleta de vidro, é importante lembrar, ela não foi feita, como os outros materiais, para gravura, para imprimir. Ela foi criada originalmente para você fazer tinta, moer o pigmento e ir misturando com óleo ou com outros médios para fazer tinta. Mas a artista, que é artista, gosta de inventar. E ele inventou um outro uso para a moleta. Ele transformou a moleta num barém de vidro. Você usa exatamente como barém, friccionando. Qual que é a diferença? O vidro é muito duro e é totalmente polido, esse vidro. Ele é muito liso. Então isso ajuda ele a deslizar melhor sobre o papel na hora de imprimir. Conclusão. Qual é o melhor? Não existe um melhor. Existe um melhor para cada caso. Por isso, o que a gente normalmente recomenda é tenha uma colher, porque a colher é muito polivalente e tem um custo bem acessível. E também escolha uma opção de barém. Por quê? Quando você for imprimir, primeiro você vai passar o barém geral em tudo, e você já vai ter 90% da sua gravura impressa com pouco esforço, já prontinha. E aí nesse restinho, que falta às vezes uma área, falta um pedacinho, você recorre à colher para imprimir pontualmente algumas partes que o barém pode não ter dado conta. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado bem claro a diferença entre eles. Se tiverem outras dúvidas que não foram respondidas, por favor, é só perguntar, mandar aí a pergunta que a gente responde. Se conhecerem outras formas, se quiserem tocar ideia, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto